Olá, meus bonitos e minhas bonitas! Fala pra vocês, Milton Balov. Hoje eu vou trazer mais um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola. E tudo que eu peço é que você subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo, porque é o seu único canal que te mostra passo a passo como ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim! E hoje eu vou mostrar algo especial, um encontro com um parceiro. Sim! Você quer ter uma conta Paypal? Já é possível solicitar no canal. Você quer uma conta Wise? É possível solicitar. Até conta Pix! Exatamente! Veja aqui o nosso encontro. Quando o assunto é fazer dinheiro, nós não dormimos. René Lopes, Marketing Digital Angola, presente. Milton Balov Tecnologia, a parceria perfeita. Muito perfeita. Muito perfeita. Hoje vamos gerar várias contas Pix. Vamos sim. Estamos aqui a criar condições e ver se conseguimos gerar uma conta Pix para todo o Brasil. Estamos a criar condições, conversar e arranjar metodologias. Além das contas Pix, também estamos a conversar de formas com que as pessoas conseguem ganhar mais dinheiro pela internet. Exato, exato. Eu costumo dizer que a União faz a força. O Marketing Digital e a Milton Balov vão proporcionar conteúdos que vão te agregar muito valor. Isso é uma realidade. Isso é indiscutível, não é René? É, é indiscutível. É, é indiscutível. É indiscutível. Brevemente no canal, vamos ver remessas da AliExpress, diretamente de Milton Balov e Marketing Digital. Vamos ver um novo conteúdo. Bom, fique atento e ligado aos novos vídeos que vem pra aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Valeu. E após essa maravilhosa conversa, eu vou te mostrar o site de ganhares dinheiro na internet em Angola. Lembrando que o link vai estar aqui abaixo na descrição. Link. Clica sobre ele e passa pelo nosso encurtador. Vamos embora. Esse é o nosso encurtador. Leva aproximadamente 15 segundos. Já está aí a mensagem. Aguarde pelo seu link. Aguarde sim por apenas 15 segundos e tu vais ter acesso ao site que vai fazer ter uma renda extra na tua casa. Aguardando pelo link. 15 segundos apenas. Depois aparece aqui um botão verde. Olha. Clicou e veio pra plataforma. Exatamente isso. Offers to cash. Essa é a plataforma que eu trago hoje. Eu vou mostrar passo a passo, desde o cadastro até ter uma renda. Vamos embora. Geralmente em inglês, e vocês já sabem, quem usa o Google Chrome vai clicar com o botão direito do rato e vai traduzir. E isso. Já tens a plataforma na tua linguagem. Está aqui em casa sobre nós. Avaliações, clientes, perguntas. Olha. Ganhe prêmios de forma rápida e fácil em troca de conteúdo de consumo. Exatamente. Veja aqui. Veja aqui. Ganhe com isso. Troque-os por presentes, depoimentos. Olha aqui. Os provedores de pesquisa. Variados. Muitos deles vocês já conhecem. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal que te ensinam a ganhar dinheiro na internet em Angola. Vambora, passo a passo, usar a plataforma. Inscrever-se. Eu vos mimei assim, passo a passo, e os mimos continuam. Vamos fazê-los juntos. Noma. Endereço de e-mail. Código de referência no caso de teste. Eu não tenho, então. Vou pular isso. Inscrever-se. Se tiveres uma conta Google, podes vir diretamente aqui. Mas eu sugiro fazeres uma inscrição. Então, eu vou passar aqui para Milton Balov. Exato. Concorda com os termos. Inscrever-se. Já estamos inscritos na plataforma. Inclusive, já estamos logados. Já estamos dentro. Olha aqui. Eu vou traduzir novamente. Prontos. Está aqui. Esta é a plataforma. Vamos permitir os cookies e ver. Esta é a interface da plataforma. Está aqui. Ganho. Com ofertas. Pesquisas. Pesquisas diárias. Vídeos. Aplicativos Android. Eu vou mostrar tudo. Ofertas. Ofertas. Olha aqui. Olha aqui. Vais escolher o modelo do seu telefone. iPhone, iPad, Android. Salvar. Olha aqui. Baixando esses aplicativos no seu telefone. E manter por 24 horas. Abra o aplicativo. E isso vai pontuar aqui. Exatamente isso. Vai pontuar aqui. Está aqui. Muitos modelos de aplicativo. Ofertoro. Baixo. E ganho. Exatamente isso. Olha aqui. Mil e tal pontos. Dois mil e tal pontos. É isso. Outra forma de ganho. Pesquisas. Não é possível encontrar pesquisa. No momento não tem. Outra forma de ganho. Vídeos. Olha aqui. Essas três plataformas. Para vídeos. Vais. Olha aqui. Está a dizer que está disponível apenas para aplicativos Android. Se você tiver o teu smartphone. Vais conseguir ver os vídeos dessas plataformas. Disponíveis apenas para o Android. Eu estou na versão web. Então não vou conseguir mostrar. Vou te mostrar a forma de saque. Resgatar. Comprar. Olha aqui. Se tiveres três mil. Setecentos e setenta pontos. Podes sacar. Olha aqui. Paypal. E vale lembrar que o canal. Abre contas Paypal verificadas. Exatamente. Conta Paypal. Conta Wise. Conta Pix. Solicite aqui o seu orçamento. Sim. Tem custos. E nós fazemos isso para você. Uma conta funcional. De envio. E recebimento de valores. Está aqui. Pode sacar. Olha aqui. Três mil e tal pontos. Nós vimos aqui. Olha. Vídeos. Que tem quatro mil pontos. Se tu cumprir. Onde é que nós vimos. Ofertas. Olha aqui. Este aplicativo. Dez mil e tal pontos. Tu já poderás. Baixaste. Jogaste. Poderás vir aqui. E resgatar. Esse valor. Exatamente isso. Então. Ofertas. Ofertas. É mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Link. Clicou. Passou para o nosso encurtador. De 15 segundos. E você ganha. Exatamente isso. Você ganha. Não se esqueça. Se tu quiseres uma conta Paypal. Wise. Payoneer. Ou Pix. Solicite o teu orçamento. E nós fizemos isso para você. De modo funcional. Exatamente isso. Fala para vocês. Milton Balor.